O Brasil consome o dobro de trigo do que produz. Nesta safra serão 6,3 milhões de toneladas produzidas e consumo de mais de 12 milhões de toneladas. O que falta vem de fora, mas e se outras áreas resolvessem plantar? Foi o que fez o produtor Alexandre Sales, do Ceará. O plantio ocorreu em Limoeiro do Norte, grande produtor de melão. Em 1,6 hectares foram colhidas quase 9 toneladas, produtividade acima da média da região sul. O ciclo também ficou mais curto e fechou em 75 dias, cerca da metade do tempo. A gente praticamente não teve nenhuma doença. Até aqui o plantio foi super bem. Tivemos algumas pragas. Eu diria que a maior dificuldade talvez foi de encontrar produtos apropriados para o trigo. Nós tivemos tudo o que buscar de longe, porque não tinha nada, para poder correr e poder fazer o suprimento na hora das pragas. Então, isso tudo foi a maior dificuldade. Além do Ceará, que plantou o trigo pela primeira vez, outras regiões despontam com potencial para o cereal. É o caso do Cerrado, que envolve estados como o Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. E teria disponibilidade para plantar pelo menos 2 milhões de hectares. 20 vezes a mais do que planta hoje. O recorde de produção nacional de trigo foi batido em Goiás, com mais de 8,5 kg por hectare. Na região, a Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal, a Copa DF, comemora a qualidade e os bons resultados, tanto em irrigado quanto sequeiro. Os níveis de produtividade foram muito bons. Tem produtor que conseguiu colher em torno de 3.700, 6.800 kg por hectare. E com qualidade muito boa. A colheita foi em julho, agosto. E a qualidade foi igual ao do trigo irrigado. Portanto, os produtores conseguiram obter bons preços em função dessa qualidade. Para ter sucesso nessas regiões, é preciso que as cultivares sejam adaptadas ao local e que tenham valor comercial para o moageiro. Nessas áreas de trigo irrigado, o trigo tem uma opção muito boa porque ele forma um sistema de rotação espetacular, com culturas como tomate, batata, alho, próprio milho-semente. Então, para o irrigado, o trigo se encaixa muito bem. E para as áreas de sequeiro, como ele tem uma tolerância maior à seca do que o milho, também ele tem tido uma excelente aceitação. Então, com isso, a gente tem uma área vasta no Cerrado, para ser explorada com trigo. O pesquisador alerta para a necessidade de seleção genética de plantas, que melhorem o desempenho na lavoura. Para a região fria, então, centro-sul, a giberela é outro grande desafio, porque a giberela termina causando a questão das micotoxinas. E isso também prejudica a qualidade do produto para a indústria. Então, é outro trabalho que nós temos muito forte para a região sul. Para a região centro-oeste, o nosso grande desafio, e quando eu digo agora centro-oeste, é centro-oeste e até mesmo para o nordeste. O nosso grande desafio é a questão de seca e calor, cultivares adaptados para seca e calor, e também com cultivares que apresentem resistência ou até mesmo tolerância à brusônia. O Ceará é o segundo maior importador de trigo do país, mas já tem moinhos locais de olho no cereal. Na próxima safra, a ideia é chegar a 100 hectares no estado. Eu tive a oportunidade de conversar com vários produtores, e os caras falavam, olha, o fato de eu plantar trigo, ele me traz uma produtividade maior na minha próxima safra de soja, que eu chego a crescer quase 10% a mais em produtividade. Então, o trigo tem casado muito bem com a soja, o trigo tem casado maravilhosamente bem com o algodão. Isso tudo, se o produtor começa a realmente se aprofundar e ver o que realmente o benefício dessa cultura junto com outras, traz em termos de produtividade, é espetacular.